O Twitter já entrou na vida de milhões em torno do planeta. Só que dá pra fazer muito mais coisa que simplesmente enviar mensagens curtas. Confira a seleção de aplicativos super legais para o serviço. O Brasil conquistou em junho o título de país com maior popularidade no Twitter. 15% dos 35 milhões de internautas brasileiros visitaram o microblog. E já que esse número não para de crescer, resolvemos juntar algumas dicas de aplicativos que vão melhorar sua experiência nas tweetadas. O primeiro é este aqui, o Tweetser. Ele é um aplicativo que permite ultrapassar os 140 caracteres impostos pelo Twitter. Mas atenção, ele funciona apenas no Firefox. Pra utilizar o plugin é fácil. O primeiro passo é instalá-lo no seu browser. Feito isso, escreva sua mensagem à vontade no Twitter. Depois, clique com o botão direito do mouse em qualquer parte do site e escolha a opção Tweetser Test. Seu texto será cortado nos 140 caracteres e aparecerá na caixa de texto um link que permitirá que qualquer um veja a mensagem completa em uma outra janela. Bacana, né? Se você não tem acesso ao Twitter no trabalho, dê uma burladinha no pessoal de TI e instale o Twinbox. Com ele é possível enviar e receber as tweetadas pelo Outlook em formato de e-mail. Aí é só colocar seu usuário e senha. O indicado é criar uma pasta especial para arquivar essas mensagens. Assim, você não as mistura com os outros e-mails corporativos. É bem provável que algum dia você tenha deixado de twittar porque teve que dar uma saídinha. Pois achamos o Rootsuite, um site que programa o horário e a data para o envio das suas mensagens. Antes, você terá que se cadastrar rapidamente no portal. Concluída essa etapa, digite seu texto no site e clique em Send Later. Programe o envio da mensagem e pronto. Lá também dá para conferir a sua lista de mensagens programadas, quais já foram enviadas e quais ainda estão pendentes.